Bem-vindos ao Aplica e Descomplica. Meu nome é Marcos e eu tô aqui pra te explicar de uma maneira fácil, clara e divertida alguns conceitos do mercado financeiro pra que você consiga tomar as melhores decisões pros seus investimentos. Aprender a investir não precisa ser chato. Se você tá começando agora nesse mundo, bem-vindo. Eu vou falar sobre os conceitos básicos hoje. Aqueles conceitos que estão na maioria das explicações, mas que ninguém explica por ser básico demais. E eu vou ter um esqueminha aqui no canal. Eu vou falar sobre cada ponto e no final vai ter um resumão pra ajudar vocês. E pra toda essa conversa ficar ainda mais fácil, não basta só o resumo, eu vou fazer mais. Eu vou usar uma habilidade que eu fiquei anos aprendendo. Anos. Mas ao invés de eu te falar, eu vou te mostrar. Bora lá? Eu me transformei em desenho pra que você possa aprender de maneira mais fácil todos esses conceitos que parecem complexos. E o que é legal é que conforme eu te explico, as coisas aparecem aqui atrás. Eu vou falar de uma maneira mais abreviada sobre esses conceitos aqui, tá? O básico que você precisa entender sobre eles. Mas se vocês quiserem uma aprofundada em algum desses temas, me avisa. Você pode falar comigo pelo Twitter, pelo Instagram, ou aqui pelo próprio YouTube. Eu quero ouvir vocês. Vocês também fazem parte disso. Vocês vão ver como todos esses conceitos estão ligados entre si. Vamos falar então do primeiro ponto. O mercado financeiro. Mercado, ou mercado financeiro, é a maneira pra se referir a todo esse universo que envolve operações de compra e venda de ativos financeiros. E pensa realmente como um mercado, tá? Onde tem compras e vendas. Mas a palavra universo talvez seja a palavra que vai te ajudar a entender. Porque o mercado financeiro é composto de milhões e milhões de agentes. Como eu, você, seus amigos, os bancos, as corretoras, as empresas e até instituições do governo federal. Por exemplo, quando você vê a frase O mercado acha que a Selic vai cair. Não é que as pessoas poderosas conversaram e chegaram nessa decisão. Esse achismo é traduzido por milhões de transações entre os agentes, que fazem os preços subirem ou caírem. Mas a gente pode dividir o mercado todo em três tipos de agentes. Os investidores, que têm dinheiro sobrando. Os tomadores, que precisam de dinheiro emprestado. E os intermediadores, que conectam os investidores com os tomadores. Essa troca de dinheiro é feita na forma de juros. Juros é a remuneração cobrada pelo empréstimo de dinheiro. Quem tem dinheiro sobrando quer investir e ganhar juros. Quem quer pegar emprestado vai pagar juros. E o intermediador vai fazer essa troca acontecer. O que acontece na prática? O intermediador paga juros para quem investe e cobra juros de quem pega emprestado. E para se certificar que esse ambiente seja eficiente e seguro, temos um principal órgão regulador. O Banco Central do Brasil. Duas das suas atribuições principais são supervisionar o mercado financeiro e controlar a inflação. E por que a inflação é tão importante para o Banco Central? A inflação descontrolada tem consequências graves para a economia de um país. Que eu posso abordar em outro vídeo. Mas o que você precisa entender é que a inflação é o índice que apresenta o aumento de preços. Com o aumento de preços, o seu dinheiro vale menos. E, consequentemente, você consegue comprar cada vez menos coisas porque elas estão cada vez mais caras. Vamos para um exemplo prático. Entre a década de 80 e 90, ocorreu no Brasil a hiperinflação. Em março de 1990, a inflação atingiu 82,39%. Não é no ano não. É a inflação mensal. Ou seja, vamos supor que você ganhou mil reais no começo do mês e com esse dinheiro você vai comprar uma cesta de alimentos. Que custava exatamente mil reais naquele dia. Só que você deixou para comprar no final do mês. No dia que você foi no mercado comprar, aquela mesma cesta valia agora mil oitocentos e vinte e três reais e noventa centavos. Você vê o problemão que é isso? Hoje, diferentemente de 30 anos atrás, a gente tem uma inflação controlada, que em março de 2020 foi de 0,07%. Para a gente encontrar essa porcentagem, tem vários índices que medem a inflação. Um ponto importante para se entender é que esses índices medem, eles não criam. A inflação existe independente da medição pelos índices. Mas o principal deles é o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA. Ele é considerado o termômetro oficial da inflação no Brasil. Em termos práticos, quando você estiver pesquisando sobre investimentos, IPCA é inflação e inflação é IPCA na maioria dos casos. O Banco Central tem no seu arsenal algumas ferramentas para atuar no controle da inflação. Mas a gente vai focar na principal delas, a Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil. Ela é um mecanismo utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação. Ela influencia todas as outras taxas de juros do Brasil e tende a ser a menor taxa da economia. E a cada 45 dias ela pode ser reajustada. Mas o que o Banco Central faz é definir a meta da Selic. Essa meta serve de parâmetro para uma taxa em especial. Os empréstimos que os bancos realizam entre si todos os dias. Sim, os bancos emprestam dinheiro entre si todos os dias para que o caixa deles fique positivo. E encontram na Selic uma referência. Inclusive, existe um nome para esses empréstimos. O Certificado de Depósito Interbancário. O famoso CDI. E como são empréstimos de apenas um dia, o CDI é calculado numa base diária. Muitas vezes a sua rentabilidade, que é os juros que você está ganhando por emprestar o seu dinheiro, está atrelada no CDI ou no IPCA, que servem como referência para uma boa parte dos investimentos. Em alguns casos, inclusive, você pega uma porcentagem desses índices. Por exemplo, um CDB que paga 120% do CDI, dizemos que é uma taxa pós-fixada. Porque você só saberá o retorno pós-teriormente, no futuro, já que esses índices variam de tempos em tempos. Mas tem alguns investimentos que não estão atrelados diretamente aos índices, e o seu retorno é estabelecido antes. São os investimentos pré-fixados. Nesse caso, o retorno que você terá já é conhecido. Por exemplo, um tesouro pré-fixado com taxa de 12% ao ano. E também temos casos onde a rentabilidade é composta pelos dois tipos, pós-fixada e pré-fixada. Um exemplo é o tesouro IPCA. Quando falamos em rentabilidade, temos duas formas mais comuns de se pensar. A rentabilidade nominal, que é a rentabilidade do seu investimento sem nenhum desconto. Por exemplo, eu ganhei 2% ao ano. E a rentabilidade real, que é a rentabilidade descontada à inflação. Por exemplo, a inflação no período que eu apliquei foi de 3% ao ano. Então, minha rentabilidade real foi de menos 1% ao ano. E eu não estou pensando em imposto de renda aqui. Se eu fosse falar de imposto de renda, eu ia estar pensando na rentabilidade bruta, que é com o imposto de renda, e a rentabilidade líquida, que é a rentabilidade líquida de imposto de renda, sem imposto de renda. Normalmente, você vai ver sua rentabilidade nominal bruta. Mas é muito importante você pensar na sua rentabilidade real líquida, porque essa é a real valorização do seu dinheiro. E você pode estar pensando que está se dando bem, quando na verdade não é exatamente assim. Mas todos os exemplos que eu dei até agora foram de investimentos de renda fixa. Renda fixa é quando o investidor sabe previamente qual é a rentabilidade do seu ativo. No investimento pré-fixado, isso é claro. Mas mesmo no investimento pós-fixado, você sabe que você vai ganhar a porcentagem daquele índice que você contratou. Você não sabe exatamente quanto será o índice, mas aquela porcentagem está definida. E aqui vale um aviso. Tudo o que eu falei vale se você levar até o vencimento. Mas se você quiser vender antes, alguns ativos têm marcação ao mercado. Basicamente, ela pode alterar a sua rentabilidade. E aí a renda não é tão fixa assim. Mas isso é um assunto que eu vou trazer com calma em outro vídeo, porque vale a pena. Na renda variável, no entanto, não tem nenhuma certeza sobre a sua rentabilidade, já que o preço do ativo pode sofrer variações o tempo todo. A principal diferença entre os dois, além da questão da garantia de rentabilidade, é o risco, que na renda variável é muito maior. E pra você ter uma ideia do risco, é muito usado o termo volatilidade. A volatilidade é a intensidade da alteração de preços. O sobe e desce no valor do seu título. Ela vale tanto pra renda fixa, quanto pra renda variável. Quanto maior a volatilidade, maior esse sobe e desce. Ou seja, maior o seu risco. Dá pra pensar na volatilidade como uma montanha russa. Quanto maior o sobe e desce, mais emoção. Mas vamos parar por aqui hoje. Eu agradeço muito você ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero ter deixado um pouco mais claro pra você esse universo complexo. E eu te convido pra fazer parte dessa jornada junto comigo. Se inscrever e participar ativamente aqui no canal. Eu tô ouvindo as sugestões de vocês. E se vocês quiserem algum tema específico, fala comigo na rede social que você preferir. É isso. Valeu!